Como dizem por aí, um bom filho a casa torna. Eu acho que é mais ou menos isso que se fala, né? E galera, estou aqui no quintal de casa, na Fiat Itavema, de Nova Iguaçu. E, cara, eu nunca dirigi um carro alto, né? Também não vai ser hoje que eu vou dirigir. Também não vai ser hoje que eu vou dirigir. Mas os carros picapes altos, os carros grandes que a gente tem disponível pra gente aqui na Itavema, é justamente os carros da Toyota, né? E essa Hilux está muito bonita. Eu nunca entrei na Hilux e tal. Na verdade, eu não saco muito de Toyota. O Bruno, que sabe muito de Toyota, porque ele já foi vendedor de lá. Mano, eu morro de menos andar nesses matos daqui, velho. Tá maluco. Parece um caminhão. Nossa, tá quente! Tá maluco, tá quente demais! Jesus! O barulho do motor, do trator. Caraca, tá muito quente. Onde é que eu ligo o ar aqui, meu pai? Tá muito quente, velho. Deixa eu ligar aqui o ar. Cara, tá quente demais. E é isso aí, galera. Vou andar. Gente, tem até um... O banco dele é elétrico. Não sei nem que versão é essa. Vou dar uma olhada. Vou tirar ele daqui pra gente poder... Pra poder mostrar melhor pra vocês. Regulagem do banco aqui, ó. Pô, é boazinha, cara. Ó, que massa. Cambio automático. Opa, aqui é sequencial. Cara, esse barulho... Esse barulho do motor é muito massa. Caraca, mano. É muito alto, filho. É muito alto, velho. Será que dá pra manobrar aqui? Caraca, me amarrei a andar nesse carro. É muito alto, velho. É um tratôzão. Muito legal. Vamos ver. Opa. Ixi, eu acho que não vai dar. Cara, é muito grande o carro. Vamos ver se a gente consegue ir pra frente aqui. Só que eu não tenho muito... Queria poder ir pra rua com um carro desse. Não tem um test drive pra fazer isso. A gente podia ter, mano. Cara... A direção é meio pesada. Acho que é hidráulico isso aqui. Olha aí. Me amarrei, mano. Me amarrei na Hilux. Muito bom. Muito bom, cara. Muito bom. Que carrinho confortável. Balança tudo. Que massa. Esse barulho que ele faz, cara... É que eu gosto mais. Ele é tão grande que eu não tenho nem noção de espaço. Se não tiver câmera... Se não tiver câmera de ré, cara... Esquece. Ele é muito grande. Olha só. Olha. Deixa eu abrir ali. Pra gente ir ali fora rapidinho. Vou botar o cinto. Cara, até pra descer alto. Deixa eu prender o cinto aqui. Fazer aqui dentro do pátio. Fazer aqui dentro do pátio. Cara, é muito prazeroso dirigir um carro desse. E pra subir... Parece que você tá subindo num caminhão, cara. Isso aqui pra viajar deve ser... Coisa de outro mundo. Olha só. Ih, pra lá não vai ter como manobrar. Pra lá não tem como manobrar. Aqui de repente a gente consegue. Olha que massa. E essas versões aqui, galera. Tem várias versões de Hilux aqui, ó. Na lateral. Ela é manual. Também deve ser bom pra dirigir esses carros. Entendeu? Deixa eu ver se eu consigo... Olha que massa. Subida. Extremamente forte, né? Cara, é muito gostoso dirigir. Vocês tem que fazer um test drive disso, galera. É muito gostoso dirigir um carro desse. Agora que eu já peguei o embalo, gostinho e já me acostumei, já. É um carro pra correr. É um carro pra correr, é um carro, tipo, sei lá. É um carro pra correr. Mas ele é diferente, mano. Ele é mais pra você andar, tipo... Sabe quando você faz trilha? Devagarinho... 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 No... Só no encoxo. Só! Muito massa. Vou ter que engatar de ré ali, que ele tava de ré. Agora, como é que eu vou fazer isso aqui? Acho que dá pra encaixar ali, ó. Vamos lá. Pô, curti. Curti bastante o carro. Eita! Encaixar ele aqui. É, galera, eu vou encaixar ele ali. Vou segurar aqui com as duas mãos, que fica mais fácil pra estacionar. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Fiquem todos com Deus. Se vocês quiserem, a gente faz um vídeo sobre esse... Essa Hilux aqui. O que vocês acham, né? Se quiser, deixa aí no comentário. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau.